Um homem de 54 anos morreu ao cair dentro de um forno de carvão em Porteira Grande. Ué, gente, que tragédia esquisita é essa? Isso foi na zona rural de Antônio Dias, né? A vítima trabalhava com os filhos quando sofreu o acidente. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira pra contar pra gente esse caso de Antônio Dias. É, Gisele, no caso anterior que eu falava aqui, a senhora caiu na água e o filho tentou socorrer. Esse caso é exatamente o oposto. Primeiro que não é água, é fogo. E é o pai quem cai aí no forno na presença dos filhos. É isso? Boa tarde. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos que nos assistem. Infelizmente é isso mesmo, viu? A vítima é o Wilson Gonçalves de Lima, de 54 anos. E as testemunhas deste acidente foram os filhos. Um deles contou à polícia que estava ali trabalhando, né, que o pai e o irmão estavam trabalhando no forno quando o Wilson subiu no topo do forno para queimar uma madeira. E a estrutura não suportou o peso e desabou com a vítima que caiu no forno. Este filho, né, que viu toda a situação e o irmão dele tentaram recuperar o pai, resgatar o pai desse forno, mas não foi possível. Inclusive, eles tiveram a ajuda de pessoas que estavam ali próximas, mas infelizmente a vítima morreu carbonizada. A perícia da polícia civil esteve no local, realizou os trabalhos que são comumente feitos pela perícia e liberou o corpo para o IML de Ipatinga. É mesmo uma fatalidade, Nico. É, fatalidade, viu, Gisele? Que tristeza, né? Que tristeza. Só nos restam aqui os votos de pesar, né? É. Obrigado, Gisele.